Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui para mais um vídeo neste canal, dessa vez vou mostrar umas coisinhas mais diferentes, né? Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, ó. Vou mostrar aqui mesas. Essa mesa aqui, ela tá por 2.499, conjunto de mesa com seis cadeiras, já acompanha tudo, a mesa e as seis cadeiras. Não vou ter como falar nome para vocês, porque aqui no catálogo tá sem nome, mas olha como ela é linda. É só vocês tirarem print da imagem, ó, e levarem para a loja que vocês conseguem falar com algum vendedor. Eu achei ela linda, olha aí suas cadeiras. Bem acolchoada, agora ela é clarinha, sabe? Para quem tem criança aí com esse acolchoado, né? Clarinho, fica mais complicado. Tem essa daqui, ó, de quatro lugares. Deixa eu me afastar para vocês também tirarem print. Olha como ela é linda. O vidro dela é preto e ela tá por 1.899. A cadeira já é mais escura. Também é lindíssima, não deixa de ser linda, mas eu amei. Olha o pé. O pé lindíssimo, né? Cozinha, ó. Essa cozinha aqui tá por 1.200. Cozinha Itatiaia. Oi, amigo. Não, tô só dando uma olhadinha. Obrigada. Olha que lindo esse armário. E o que eu achei interessante é essa parte aqui que eles têm, ó, que eu não... Não tinha visto antes. Olha que fofo. Gostei muito. Tem espaço aqui, ó, para colocar micro-ondas ou forninho. Tem esse espaço aqui para colocar decoração. 1.200, né? Essa parte aqui. E o balcão é 600, tá, gente? Já é outro valor, um valor à parte. Aí tem, ó, gaveta, três gavetas, um... Esse daqui é um armarinho. É bom para botar eletros, né? Geladeira. Geladeira foi uma coisa que deu um pulo de preço. Essa daqui tá 4.200. Ela é inversa, dá Brastemp, ó. Toda bem dividida. Coisa mais maravilhosa, sensacional desse mundo. Olha o Fraser. Também bem divididinho, ó. Essa daqui também é inversa. Também tá 4.200. Essa é a Electrolux. Olha que linda. Coisa mais rica dessa vida. Olha isso. Já sim, meu amor. Obrigada. Olha que linda. Perfeita. Olha essa, gente. Meu Deus, é sério? Essa daqui tá 7.128, mas olha quantos litros. Ah, não, 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 não. O problema é que não tem aqui as especificações, mas ela é bem grande. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. 394 litros. Essa dá Brastemp, ó. Ah, esqueci de falar os litros das mais outras. Essa daqui é lindona, minha gente. É enorme. Muito, muito, muito grandona. Muito bonita também, bem dividida. Essas duas aqui tão o mesmo valor, né? Uma Electrolux. Essa daqui tem 454 litros. E essa Brastemp tem 443. É um pouquinho menor. Tem essa outra mesa aqui, ó, por 1.799. Ela é com tampo de vidro, os pés em madeirinha. Coisa mais fofa. Essa daqui, ó, eu vou até aproximar pra vocês verem que realmente não tem especificação. Só tem mesa de jantar a seis lugares. 1.449, ó. Seis lugares com as cadeiras assim, cromadas. Os assentos são acolchoados. Bem fofinhos, por sinal, viu? Essa mesa aqui, ó, tá 970, gente. Eu achei o preço bem justo. As cadeiras são cromadas. As costas dela tem essa madeirinha. E aqui é coxoado, ó. O assento. Ela é bem pesada, a cadeira, viu? Bem pesada mesmo. Essa daqui tá em oferta. Tá por 1.079, ó. São também seis cadeiras. Esse armário aqui tá 1.599, ó. Agora não tem preço nas outras peças. Não vou saber informar se é só essa partezinha, mas não. A cozinha é completa. Eu acho que é tudo isso por 1.599. Sofá retrátil, gente. Marrom. Reclinável também. Ele é 1.699, ó. Tem esse marrom. Tem esse aqui de canto, que tá 1.699, vermelho. Em L. Essa poltrona aqui, bem bonitona, 799. E eu amei a cor desse sofá aqui, ó. Ele é um verdinho. Pra vocês tá parecendo cinza, mas ele é um verde... Um verde piscina. Não sei. Um verde bem escuro. Sabe? Aí eu amei. Tá parecendo cinza pra vocês, mas não é não. Mesinha lateral, ó. 2.254. Gostei. Dessa daqui. Esse outro sofá, ó. Retrátil, irreclinável. Ele puxa as três partes, tá? Por 2.569. Esse daqui é um cinzinha, bem clarinho. Gente, olha só essa cabeceira pra cama king. King size. É a maior cama que tem, né? Tá 699, ó. Por exemplo, essa cama que tem aqui é uma de casal, normal. E olha o espaço que fica sobrando. Sobrou dos dois lados, ó. Bem grande. E eu achei até justo o preço dela. Tem esse guarda-roupa topadíssimo aqui, ó. Branco. São duas partes, né? Como se fosse de casal. Aí tem a parte do meio e tem uma sapateira aqui do lado. Deixa eu mostrar pra vocês. E a sapateira, ela puxa, tá? Não vou nem abrir muito, porque, né? Ela não é uma porta, não. Ela puxa mesmo. Aí aqui as partes de casal, ó. Tem três gavetas cada. Achei ele bem dividido. E a parte do meio fica pra colocar roupa de cama, organizador, essas coisas, né? E olha o puxador dele. Que lindo. O rose gold com dois estraços. Gente, olha só esse guarda-roupa. Mil setecentos e sessenta e nove, ó. Bem grandão. Duas gavetas. Seis portas. E eu gostei desse detalhe, ó. Que o puxador dele vem junto com o puxador da gaveta. E fica bem diferenciado, né? Agora, por dentro, ó. Ele tem um ótimo espaço. Mas eu achei as gavetas meio baixas, sabe? Enfim, isso vai de gosto, né? Na realidade. Esse daqui tá dois mil cento e trinta e nove. Olha que bonitão. Também. Esse daqui são oito portas. É muito grandão. Ó. Duas gavetas aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui são só... Espaços, né? Niches pra guardar. Esse daqui tá mil e duzentos. Ó, gente. Eu achei ele bonitão também, ó. Esse puxador diferente. Três gavetas de cada lado. Olha o tamanho da gaveta. Dá pra guardar bastante coisinha. O puxador dele bem diferente, ó. Aqui são as repartições. E tem aqui o meio. Ó. E dá também pra guardar umas coisinhas, ó. Pendurar. Esse sofá aqui já é menorzinho, ó. Tá dizendo que ele é três lugares. Mas em comparação aos outros que eu mostrei pra vocês, ó. Eu achei ele menor, tá? Mil e quinhentos reais. Aí pra cá tem esse de linho que eu achei muito fofo. Gente, inclusive tá tocando música, tá? Então, assim, se eu parar do nada é por causa disso. Mil e quatrocentos reais. Esse sofá aqui agora ele não é reclinável nem retrátil. Mas ele é lindão, ó. Bem confortável. E tem esse e tem o de dois lugares, ó. Novecentos e noventa e cinco. Tá vendo separado. Mas eu gostei. Achei massa. Esse rack. Olha que lindo, gente. Quinhentos e noventa e nove. O painel. Seiscentos e noventa e nove. Bem grande. Também. Olha esse painel. Quatrocentos e quarenta e nove. Olha que massa. Esse daqui tá trezentos e vinte e nove. Esse daqui já é menorzinho. Mas eu gostei também do valor dele. Esse sofazinho aqui. Mais simplesinho. Mais básico, né? Tá novecentos e noventa e cinco e quarenta, ó. Também não reclina. Não é retrátil. Mas olha o pá dele. Que lindo. A madeira. Gente, olha só esse sofá. Mil setecentos e setenta e nove. É uma corzinha de marfim, sabe? Maravilhosinho. Reclinável. Retrátil. E olha que chique. O que ele tem aqui. Negócio pra carregar, ó. Você faz a ligação da tomada, eu acredito, né? E dá pra carregar o celular. Nossa, que babado. Esse menorzinho aqui tá novecentos e trinta e nove. É um sofá cama, tá? Inclusive, muitas amigas me pedem pra mostrar de vez em quando o sofá cama. Novecentos e trinta e nove, noventa. Trezentos e vinte e nove. Essa poltrona aqui lindíssima. Com os pés coromados, ó. Essa TV Smart. Parte cinquenta e cinco polegadas. Três mil trezentos e noventa e nove. Babado, né? Cinquenta e cinco. E essa daqui, sessenta e cinco. Tá quatro mil novecentos e noventa e nove. Agora a bicha é grande, viu? E pra quem gosta de um sofá mais tradicional, né? Dois mil e quatrocentos. Esse daqui, preto. Reclinável, retrátil. Tem rodinha, ó. Peraí, calma. Deixa eu focar. Tem rodinha, ó. Pra facilitar na locomoção dele dentro de casa, né? E tem esse vermelho também, pra quem gosta. Esse daqui tá mil e oitocentos reais. E pra finalizar aqui a sessão dos móveis, gente, ó. Seiscentos e noventa e nove. Esse painel. Essa cabeceira aqui, ó. Que já vem com as duas mesinhas laterais. Com a gaveta espelhada. Mil. Seiscentos e noventa e nove. Eu achei ela linda. É pra quarto casal mesmo. Não é king nem queen, tá? E essa outra aqui, ó. Que tem espelho aqui atrás. Tem também as mesinhas laterais. Tá oitocentos e oitenta e nove. Vocês sabem que tudo que tem espelho se torna um pouco mais caro, né? Mas eu achei bem massa. E olha só essa geladeira, gente. Que linda. Cinco mil novecentos e noventa e nove. Da Brastemp. É um investimento, né? Ela tem duas portas e o freezer aí embaixo. Ela é o inverso. E dividem até doze vezes, viu? Achei ela lindíssima. Deixa eu ver. Quinhentos e quarenta litros, tá? E agora pra finalizar de verdade. Olha só essa mesinha. Que chique. Mil quinhentos e sessenta e nove. Olha que fofa. Pretinha. O assento acolchoado. Vidro. E aqui eu achei super moderno. Ela é de quatro lugares, tá? Como eu falei pra vocês, ó. Mesa de cozinha. Quatro cadeiras. Quadrada. Dividem até dez vezes. Preço imbatível. E eu achei ótimo. Pra quem não tem muito espaço, né? Achei ela linda. O que é que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários. Que eu vou amar saber, tá? Um beijo. Lembrando que essa Magazine Luiza que eu tô é aqui da Rua Imperatriz. No centro da cidade, tá bom? É uma loja bem grande, ó. Que dá pra vocês passearem. Verem, né? As opções que tem. De imóveis, guarda-roupas, sofá, mesas. Eletrodomésticos também, tá bom? E é isso. Um beijo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixa o like pra mim, tá bom? Tchau, tchau. Que Deus abençoe muito vocês.